Bom dia, bom dia, salve, salve rapaziada, beleza, beleza, quem você fala aqui é Kleber Hoje dia 6 de março de 2015, fazendo dois anos do falecimento do Chorão É um dia triste, mas temos que encarar tudo isso aí, né, com força E tentar levar pra frente aí, né, esse legado que ele deixou, essas poesias Enfim, eu vivo o cara, o cara que faz parte da minha vida, né Então acho que hoje à noite nós vamos fazer um hangout, falando de Chorão, etc, etc, beleza Então vamos ter um pensamento positivo aí pra que ele descanse em paz Hoje está fazendo exatamente dois anos daquela trágica manhã Inesquecível, né, infelizmente foi eu que achei o corpo dele Mas é isso aí, a vida continua, nós ficamos aqui pra viver E estamos vivendo, graças a Deus, dias bem vividos, beleza Então é isso aí, vamos marcar aí, acho que por umas 19 horas Ou 20 horas no hangout Nesse canal, porque o outro canal infelizmente está impedido, beleza Então é isso aí, conto com todos vocês com pensamento positivo E pra que ele descanse num lugar bom Tenha paz E quem sabe um dia nos encontraremos, certo Então é isso aí, obrigado a todos vocês aí que me acompanham E que sabe na minha vida, sabe do meu carinho por ele É isso aí, tá bom Então hoje é sexta-feira Dia 6 de março de 2015 É, nós tamo junto Até o próximo vídeo Então hoje é sexta-feira